olá amigos olá amigas tudo bem pessoal vai ser rápido pessoal vou mostrar pra você como você deve fazer pra postar fotos e imagens do pc e do notebook no seu instagram sim no seu instagram você pode fazer isso como assim de novo então vamos aqui vou clicar aqui escrevei instagram vou entrar no meu perfil é você entra com o nome de usuário sempre só que eu vou entrar com o meu facebook eu vou entrar com o meu facebook pronto aqui é o meu instagram aqui está o meu nome vou clicar aqui em cima do meu nome meu perfil então pessoal eu vou procurar uma imagem aqui ó vou clicar nessa imagem eu vou clicar com o botão direito aqui do lado de fora do mouse clicando com o botão direito do mouse do lado de fora vou clicar nessa palavra que eu inspecionar vai abrir outra aba veja como ficou então o que eu vou fazer eu vou clicar ou aqui ó deixa eu pegar aqui ou nessa palavra aqui ou posso fazer isso por aqui ó então o que eu vou fazer presta atenção presta atenção aqui eu vou vou entrar aqui nessa vou procurar a opção aqui de um smartphone eu vou clicar aqui na opção galaxy s5 então eu posso curtir ou comentar mas eu não vou fazer comentário o que que eu vou fazer eu vou clicar aqui no meu computador né notebook atualizar f5 olha que vai acontecer olha que interessante aqui ó observe que tem um sinal de mais aqui ó aqui onde eu vou carregar imagem ou uma foto vamos lá eu vou clicar aqui em cima eu vou clicar aqui em cima vou clicar aqui em cima no meu pc aqui agora notebook vou carregar qual imagem deixa eu ver essa imagem aqui ó eu posso tá no tamanho dela eu posso vir aqui atualizar ela igual você faz no seu celular no smartphone é avançar ó aqui eu coloco uma legenda né botar hashtag foco hashtag fé hashtag bom dia é só compartilhar foto carregando a foto pronto fiz o post aqui ó aqui ó meu história meu perfil eu posso compartilhar compartilhar essa mesma imagem onde eu quiser ó ó no direct no facebook no message no whats no twitter por e-mail copiar link cancelar então pessoal pronto é só isso aí mesmo está aqui meu perfil ó olha aqui ó você pode carregar a sua foto aqui ó olha o quadrado aqui ó você pode carregar a sua foto sua imagem do seu pc ou seu notebook gostaram pessoal? se vocês gostaram deixe o seu like se inscreva no meu canal e cadastre no app grande abraço do amigo Ednauto Silva fui fui oi 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 Obrigado.